Pedalar na Colômbia, ou curiosidades sobre a Colômbia. Obviamente, a gente conversa muito sobre ciclismo, mountain bike, triatlon, nesse canal. E existe essa grande curiosidade em relação à Colômbia em vários aspectos. Por que existem tantos ótimos ciclistas colombianos? Por que as equipes profissionais do mundo inteiro têm escolhido com cada vez mais frequência fazer camp training na Colômbia ao longo do ano? Por que o Tour da Colômbia tem se tornado cada vez mais importante estrategicamente na preparação ou até mesmo falando em resultado no calendário dos ciclistas profissionais? Por que nos últimos 10 anos a Colômbia se tornou, inclusive para os europeus, um dos principais destinos de ciclismo, de experiência de ciclismo para profissionais e amadores no planeta? Então, a Colômbia passou a se tornar esse grande mistério, esse grande atrativo para o mundo da bike. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma ótima notícia, que é o lançamento do Movit Cycling. E eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes a gente precisa criar um pouco de uma história que eu também aprendi. Movit Hotéis é a principal rede de hotéis na Colômbia. Então, quando as equipes, os profissionais, ciclistas profissionais e amadores do mundo inteiro vão para a Colômbia, e, em geral, eles ficam em algum dos hotéis da rede Movit Hotéis. Isso fez com que, naturalmente, eles desenvolvessem um know-how em receber e saber quais são as necessidades do ciclista. Então, eles descobriram que para o ciclista não basta apenas uma ótima hospedagem. O cuidado da bicicleta tem que ser igualmente proporcional ao cuidado que o hóspede recebe. Além disso, a assistência durante uma programação de pedal, a van, o mecânico, a massagem, a experiência, a comida, os horários, o horário do café da manhã e etc. Todos esses cuidados que a gente sabe que fazem parte de uma ótima experiência de pedal, o Movit Cycling tem esse know-how. Lembra, o Movit Cycling não é uma agência de turismo que opera em contrato com o hotel e terceiriza o motorista da van e terceiriza o mecânico. Não, eles têm a própria rede de hotéis. Eles contratam, eles têm uma oficina dentro do hotel, um motorista contratado, um mecânico do hotel. Então, é uma equipe preparada para receber as pessoas que querem fazer, ter uma experiência incrível na Colômbia. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês. Eu fiz um post no meu Instagram, hoje é dia 13 de setembro. Eu fiz o post talvez 30, 40 minutos atrás e eu vou falar um pouco sobre o post e o que está acontecendo. Como vocês podem ver, o post tem apenas, o Instagram tem apenas 66 seguidores. Há 20 minutos atrás tinham apenas 5 seguidores. Por quê? Eles acabaram de lançar, nesse momento, 20 minutos atrás, esse programa. E vai acontecer o lançamento oficial dia 25 de outubro e eu estarei presente o lançamento do programa semanal. Todas as semanas, o Movet Cycling vai ter saída, programação de 7 dias para os ciclistas. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco o que é esse lançamento. Mas calma, não vai embora. Sabe por quê? Você pode, eu posso escolher você para ter 50% de desconto num pacote completo de domingo a domingo em hotel 5 estrelas com toda a assistência. Então, fica até o final para você descobrir. E lembra, eu não gosto de sorteio. Eu não tenho problema nenhum, eu adoro pessoas com sorte. Mas eu amo pessoas criativas, pessoas que são apaixonadas por algo. Por isso que eu prefiro, em geral, falar para as pessoas colocarem a bandeirinha do Brasil, o Powerlink Bike, para usar a criatividade, demonstrar a paixão pelo ciclismo. E daí a gente vai ler os comentários e escolher uma pessoa. Então, antes eu gostaria de mostrar para vocês, vamos começar aqui. Esse é o Instagram do Movit Cycling, ok? Movit Cycling, tem esse logo apenas, algumas imagens da Colômbia. De domingo a domingo são 8 dias, 7 noites, 6 dias de pedal. Tenham em mente isso. O Movit Cycling Week Experience, porque são uma semana em Medellín. São vários hotéis, o lançamento vai ser nesse pacote inicial em Medellín, porque Medellín é a melhor região, ou na verdade, é uma região que tem um acesso fácil a mais de 50 rotas, diferentes montanhas para se pedalar na Colômbia. Sabemos exatamente quais são as rotas que você não pode perder, porque afinal de contas eles têm o know-how de receber ciclistas do planeta inteiro, e eles sabem quais são as rotas preferidas pelos ciclistas profissionais, amadores, quais são as dificuldades, os desafios e etc. Viva experiências exclusivas pedalando com o Movit. Lembra, de novo, eles são os donos dos hotéis, então não existe intermediário, você vai ter o melhor produto oferecido diretamente pela empresa. Aproveitar este paraíso, explorando sua diversidade em cada região do país. Ah, essa jersey, só para vocês olharem, olha essa jersey, que é a jersey do Movit Hotéis. É uma jersey linda, foi feita uma edição super limitada pela Safet, e vocês podem ganhar, não é sorteio, vocês podem ser escolhidos para ganhar uma jersey dessa da Movit. Eu quero aqui. Isso é para vocês terem ideia um pouco do que está incluso nessa experiência. Os hotéis, obviamente, são hotéis 5 estrelas, café da manhã, lavanderia. Olha, a sua roupa de ciclismo, ela vai ser lavada diariamente, a sua roupa de ciclismo. Chover, suor, não sei o que, você não precisa se preocupar, você termina o seu pedal, entrega a sua roupa de ciclismo, essa roupa vai ser lavada e entregue para você no dia seguinte, perfeita, cheirosa, limpa, seca e etc. A roupa de ciclismo não tem custo adicional. Cuidamos da sua bicicleta. Do momento que você chega no aeroporto, eles vão retirar, eles vão lá te buscar com uma la bike. A partir desse momento, você não toca na sua bicicleta, a não ser pedalar na sua bicicleta. Vamos supor que você sai no primeiro dia, chuva. Você termina o pedal, você deixa a sua bicicleta. No dia seguinte, quando você acordar, a sua bicicleta vai estar limpa, lavada, regulada, lubrificada. Exatamente como um profissional. Você vai se sentir um profissional. Segurança, obviamente, tem toda a segurança que eles oferecem. O spa, então, o spa do hotel, ele vai ser reservado para o grupo que está participando daquela semana. Então, tem um horário que é reservado para você ir lá. E o spa é de classe internacional. É o melhor spa que você pode imaginar. Entre os melhores hotéis do planeta, tem o spa no Hotel Movit. E um concierge que vai entrar, ter contato com você, para saber o que você precisa, o que você gosta de comer, de beber durante o pedal e etc. Aqui são os cuidados ao longo do pedal. Obviamente, tem um guia, acompanhamento da van, mecânico, hidratação, massagem, apoio mecânico. Você é um profissional. A única coisa que você precisa se preocupar é pedalar. Depois que você pedala, a única coisa que você precisa se preocupar é relaxar e ter uma boa experiência na Colômbia. Essas são suas preocupações durante oito dias. Depois você volta para a vida real. Esse é o Coá, que é o spa, que eu disse, que é de nível internacional. Não perde para nenhum spa de nenhum hotel do planeta. Esse é o Hotel Movit Las Lomas, que é o hotel em Medellín. Um hotel cinco estrelas. E esse, deixa eu ver se entra. Esse é um vídeo do Chris Froome, como vocês podem perceber, quando ele estava na Sky. A Sky começou a fazer camp training na Colômbia. E esse é o Chris Froome falando... Deixa eu... Enfim, esse é o Chris Froome. Ele fala... Vocês podem entrar no Instagram do Movit. E é ele falando sobre a experiência de pedalar na Colômbia. Então, esse daqui é o Instagram do Movit Cycling. Como vocês podem perceber, quando eu estava mostrando, tinham 66 seguidores. Agora são 96 seguidores. Qual que é a oportunidade? Vocês sabem, como eu disse, eu não gosto de sorteio. Então, eu prefiro esse envolvimento, essa relação direta da empresa com as pessoas. Porque se você... Ah, entra lá e segue. Daí a pessoa entra lá, segue, nunca acompanha. Eu prefiro uma relação mais verdadeira. Se nós entrarmos no post do... Do Chris Froome, vocês podem perceber que tem várias bandeirinhas do Brasil aqui. O Ademir, Leandro, está vendo? Bandeirinha do Brasil, bandeirinha do Brasil. E aí vai. O que acontece? Vamos lá. Se vocês entrarem no Movit Cycling, seguirem o Movit Cycling, coloquem bandeirinha do Brasil nesse post do Chris Froome. Bandeirinha do Brasil, Powerlink Bike e escrevam uma mensagem. Eu vou pedir para que o diretor do hotel e da operação Movit Cycling, para que ele escolha um comentário que expresse essa curiosidade, esse amor pelo ciclismo, essa relação com a Colômbia. Essa pessoa escolhida vai receber uma jersey, que é essa jersey, que é linda. Eu vou receber a minha, não está aqui, ela está na Colômbia, feita pela safete. É uma jersey linda. Essa pessoa vai receber essa jersey. Se em 48 horas, ou seja, esse mesmo horário no dia 15, o Instagram da Movit, deixa eu fechar aqui, se o Instagram, desculpa, se o Instagram da Movit tiver mil seguidores, eu, Samuca, pessoalmente, eu vou entrar nesse post e vou escolher o post que expressa essa relação de amor, amor pelo ciclismo, curiosidade pelo pedal, relação com Powerlink Bike, essa conexão, essa necessidade de explorar o mundo pedalando e etc. Eu vou, a partir de, se nós conseguirmos, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir mil seguidores em 48 horas, eu vou entrar e vou escolher pessoalmente um comentário. Essa pessoa, ela vai receber 50% de desconto no pacote de uma semana de 8 dias, que custa 3 mil dólares. Essa pessoa vai receber 50% de desconto. Lembra dessa programação completa em hotel 5 estrelas e é simplesmente incrível. De qualquer forma, fiquem atentos com outras informações, outras possibilidades que podem aparecer em relação ao pedal na Colômbia. Isso é um cenário. O outro cenário. Caso você seja youtuber, influencer, caso você tenha um grupo de pedal, caso você seja treinador, caso você tenha uma assessoria, uma loja, uma empresa, e você tenha interesse em fazer um pedal na Colômbia com a melhor empresa que opera ciclismo e experiência na Colômbia, vocês podem colocar uma mensagem, vocês podem entrar em contato. Eu vou colocar e-mail, eu vou colocar o telefone do Marcelo, que é o responsável pela operação no Brasil, ou vocês podem entrar em contato, colocar mensagem e eu retorno para vocês, certo? Eu acho que é uma experiência muito bacana. Eu estou super curioso em pedalar na Colômbia e eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Eu vou no dia 25 de outubro e com certeza será o primeiro, mas não será o último. Pelo contrário, eu gostaria que fosse algo mais frequente. Eu acho que é isso. Abraço, tchau, e eu te encontro na Colômbia. Não é sorteio. Basta ser criativo, certo? Abraço, galera. Tchau. Pimba. Tchau. Tchau.